Olá YouTube, sejam bem-vindos uma vez mais aqui ao Tec Notícias, o vosso canal de informação de tecnologia e informática. Para hoje temos o unboxing do novo produto da Apple, o iPad Air. Portanto, esta é a versão de 16 GB e vamos fazer então o unboxing aqui no vosso canal, o Tec Notícias. Ora, vamos lá então proceder ao unboxing do novo iPad Air, versão de 16 GB, cor branca e cinzenta. Portanto, cinzenta atrás e branco à frente. Portanto, este é o unboxing do novo iPad Air da Apple, versão de 16 GB. Vamos buscar aqui a naifa, a faquinha. Como vocês sabem, eu tenho sempre cuidado ao abrir os produtos da Apple, porque se guardarmos sempre a caixa, tivermos sempre a caixa guardada e se quisermos vender o produto mais tarde, terá sempre mais valor, se for dentro da caixa, se tivermos todo o conteúdo em ordem. Portanto, vamos lá aqui tirar o plástico. Agora aqui está, a versão de 16 GB, 16 GB, na cor branca e cinzenta. Caixa, portanto, é o sliding normal. Caixa normal, como o iPad 2, o 3, o 4 e o 5. Agora aqui está, o iPad Air. Vamos lá então tirar o da caixa. Agora aqui está, cinzento atrás, branco à frente. Primeira coisa a destacar, é bastante mais fino do que a versão anterior, do que o iPad 4. Portanto, de terceira geração, desculpem, o iPad 3, terceira geração. Vamos lá por agora aqui então do lado. Isto, na cara do lado. Portanto, traz o manual de instruções, é exatamente a mesma coisa. Portanto, se tirarmos, tem a peça para intercedirmos o sim, para carregarmos na partilha, retirar o ombro sem encaixar o sim e encaixar outra vez de novo. Isto deve trazer, talvez, autocolantes, como o anterior, vamos lá ver. Aqui está, autocolantes, da Apple. Eu não os utilizo, portanto, põem de lado. E aqui está, iPad Air, versão branca. Isto é só um pequeno manual de instruções, a dizer onde é que está o botão para ligar e desligar, o que eles chamam de wake up and sleep. O botão do switch de lado para ligar e desligar o som. Portanto, o volume para aumentar e diminuir. E diz onde é que está a entrada do sim. Portanto, atenção, este é um nano sim. Portanto, é completamente diferente da terceira geração, o que era um micro sim. E o botão home button, portanto, normal. E traz, é claro, o lightning conecta, como traz o iPhone 5. O iPhone 5. E mais nada, só o website, o que é que deve fazer. Portanto, Android File, o normal da Apple. Os autocolantes, dois autocolantes da maçã. E mais nada. Oi, já estava a sair, vou colocar isto aqui de volta. Para não se perder, isto é bastante importante. Ele está a explicar como é que deve fazer, como é que deve inserir o pino, o pino para tirar o assessor do cartão. Portanto, bastante básico. O que também não precisamos de mais nada. O essencial está aqui. Vamos aqui para o lado, então. Isto também vai aqui para dentro. Há bem informações sobre a Apple. Isto toda a gente já sabe. Portanto, mais dentro da caixa, o daposador de corrente. Portanto, isto de ligação corrente. E aqui sai o cabo do USB com o lightning conecta para o iPad. Portanto, diretamente para o iPad. Agora, aqui está o cabo, o lightning conecta. Ele chama o lightning conecta. Portanto, como estou a ver, é muito fino. Isto é muito fino. Portanto, tanto pode encaixar de uma maneira como da outra, não interessa. E a ligação USB. Ok. Vamos lá ver se está mais a apontada da caixa. Não, não traz mais nada. Por acaso estou desapontado. Traz mais nada da caixa. Estou desapontadíssimo. Porque não traz aos escultadores. Deveria trazer aos escultadores. Não traz. Mas pronto. Toma-lo menor. Agora, aqui está. Vamos a ligá-lo. Portanto, primeiro disso, deixe-me-vos mostrar. O botão do wake up call. Portanto, para ligar e desligá-lo. Portanto. Aqui é a ficha dos sons. Aqui em baixo é o lightning connector. Portanto, tem dois speakers. Tem duas colunas. O botão para ligar o som e desligar o som. Portanto, fica em modo de vibração ou não. E as teclas para aumentar e diminuir. Ora então. E aqui, lá está o normal. O home button. Deixe-me-vos dizer uma coisa. Este é o novo iPad Air. E eu estava à espera que viesse já com a tecnologia de impressão digital. Portanto, fingerprint. É como acontece com o iPhone 5. Se carregarmos, não precisamos de pressionar para desbloqueá-lo. Portanto, não precisamos de inserir códigos. Portanto, é só pormos o dedo. E ele automaticamente desbloqueia. O que não vem no iPad Air. Possivelmente, na próxima versão do iPad Air. Portanto, que será o iPad 6. Portanto, o que nesta versão não traz. Traz o home button normal. Ali está. O home button normal. O que estou um bocado desapontado. Mas, digo já que a próxima versão, eu acredito, que já estraga. Que traga então o touch. O finger touch. Portanto, para desbloquearmos o aparelho sem ter que inserir código. Portanto, então vamos lá ligar pela primeira vez. Ora, aqui está. O logotipo da Apple. O logotipo da maçã. Vamos lá então ver. Então, deixe-me primeiro dizer que este é o primeiro iPad. Portanto, o primeiro tablet do mundo. O primeiro tablet do mundo com arquitetura de 64 bits. Portanto, todas as outras versões anteriores, seja qualquer tablet, têm uma arquitetura de 32 bits. Portanto, este tem uma arquitetura de 64 bits. Exatamente como o iPhone 5S. Portanto, o iPhone 5S é o primeiro telemóvel do mundo com uma arquitetura de 64 bits. O mesmo acontece com o iPad Air. Vem com a arquitetura de 64 bits. Tem duas antenas. Portanto, ele recebe o sinal com duas antenas. Para já é muito mais fino do que o outro, mas tem duas antenas. Na comparação do anterior só tem uma. Portanto, uma antena que recebe o sinal. Este tem duas. Tem, portanto, como eu disse, é a versão 16 gigas. Portanto, 16 gigas de memória. Tem, já vem com um ecrã de retina. O que eles chamam de retina display. É o ecrã de retina. Vamos lá. Aí está. Para escolher línguas. Tem um montão de línguas. Tem um montão de línguas. Portanto, o que eu tenho a dizer sobre este iPad? Em relação ao anterior. Portanto, a versão 3, à terceira geração, é bastante mais fino. Muito, muito mais fino. É bastante mais leve. Muito mais leve. Portanto, ele traz a arquitetura de 64 bits. Traz o processador A7. Exatamente as mesmas especificações que traz o iPhone 5S. Portanto, traz uma arquitetura de 64 bits e o processador A7. Portanto, para já, aquilo que vos posso dizer acerca... Não sei se conseguem ver. Agora, aí está. Portanto, aquilo que vos posso dizer acerca deste iPad, portanto, do iPad Air, em relação ao iPad 3ª geração, é... Ele já traz o Lightning Connector. O que a versão da 3ª geração não traz. É bastante mais fino. Muito, muito, muito mais fino. É muito leve. Pesa menos de 1 kg. Atenção, menos de 1 kg. É bastante leve. Tem duas antenas. Portanto, o antigo, a versão da 3ª geração, só tem uma antena. Portanto, tem até o que o iPad 3ª geração só tem 3G. Não tem 4G, já tem 4G. Tem LTE. Tem um processador de 64 bits. Portanto, a arquitetura é de 64 bits. Tem um processador A7. Pronto, este é aquilo que eu vos posso dizer, sem fazer uma comparação direta entre um e o outro. Portanto, se tiverem perguntas que querem que eu responda, se tiverem perguntas acerca do produto, deixem no... façam as perguntas nos comentários. Se acharam que este unboxing foi-vos útil e pensam que será útil para alguém, para os vossos amigos, para os vossos pais, portanto, compartilhem este vídeo. Portanto, dedos para cima se gostarem, dedos para baixo se não gostarem. Não se esqueçam de subscrever no canal e compartilhar os vídeos. E então, fiquem atentos à revisão deste do iPad Air e a comparação entre o iPad Air e o iPad da 3ª geração. Qual dos dois será o melhor? Mas fiquem atentos para essa comparação. Então, until next time.